Maria Eurivan Caetano dos Anjos, de 34 anos, foi detida pela polícia militar na tarde desta sexta-feira, acusada de roubar um celular de um idoso. Ela foi trazida à delegacia de plantão e ficará aí à disposição da justiça. Recebemos a informação que um senhor teria sido vítima de roubo no Tereza de Lara Ribeiro, mais precisamente na Rua 3. A viatura deslocou, chegando no local, deparamos com a vítima. Segundo a vítima, a autora é conhecida como Formiguinha e estaria nas proximidades. Após o patrulhamento, localizamos a autora e localizamos o aparelho celular quebrado. Ela não quis conversa com a imprensa, mas parece estar fora de si, alcoolizada? Aparentemente, ela é usuária de droga. Ela mesmo chegou a nos confessar que usa droga e teria quebrado o aparelho do idoso e confessou que realmente teria praticado roubo naquele local. Já tem passagem pela polícia? Ainda não checamos essa informação. Mas ela já é conhecida? Segundo os moradores de lá, ela é usuária de droga e rotineiramente pratica furto e roubo naquela localidade. Formiguinha, como é conhecida, aparentava estar sob efeito de substância química. Você pergunta por quê, minha filha? Eu não quero saber, eu não quero falar. Posso? Eu tenho direito. Já tem a prática de fazer esse tipo de ação lá no setor? Roubar um idoso? O aposentado Márcio Onício, de 80 anos, vítima de formiguinha, nos conta como foi a ação. Ela pegou 20 reais, que deu 20 reais, eu não tinha. Deve 10 reais para ela, ela pegou o meu celular, eu vou dar para o celular. Ameaçou o senhor com a tesoura? Ameaçou o senhor com a tesoura, eu queria furar a minha barra com a tesoura. Ela agiu com agressividade, então? É, ela é valente. O senhor já conhece ela ali pelas proximidades? Eu não sabia que ela era não, eu não tinha nem ficado lá, não. E aonde vocês estavam? A fama dela é grande. Onde era o local? Na rua 3, perto do barco. A gente pode perceber que o seu celular ia agora, parece que ela quebrou. Ela quebrou lá em cima, lá dos amigos meus. Aí ela pegou o celular e quebrou lá, só para quebrar o que ela fez. O senhor chamou a polícia depois que ela saiu ou ainda no local? Chandei a polícia, bem depois. Aí, as que estão andando a ligar para a polícia, eles veio e atenderam.